Olha só, essa é a situação que os moradores do bairro Antônio Guilhermino está vivendo em 2020. Lama total por todo o bairro, que vocês podem ver. Esgoto a céu aberto. Aí muitas pessoas dizem, ah, o bairro Antônio Guilhermino só tem lama quando chove. Mas esse esgoto aqui é um esgoto antigo dentro da comunidade. Um esgoto que os moradores têm que conviver de dia a noite. Isso junta doença e as muriçoca à noite é terrível para os moradores que moram perto desse esgoto. Não é que está para mais um canal. O prefeito tem que vir botar uma ponte para ver se os moradores atravessam para o outro lado. Porque o esgoto é grande, viu? Olha o tamanho do esgoto. Isso é água da chuva. Mas essa realidade aqui desse esgoto no bairro Antônio Guilhermino, em Juazeiro da Bahia, não é água da chuva, e sim água de esgoto. Para quem diz que o bairro Antônio Guilhermino está com saneamento, há vento e polpa, que o saneamento do bairro Antônio Guilhermino está quase completo, não tem nada. Os moradores estão vivendo aqui nessa triste realidade, dentro da lama, dentro do esgoto, dia a noite, vivendo com essa triste realidade em suas portas e as muriçoca para carregar o povo, viu? Isso é na esquina da Rua 3, no bairro Antônio Guilhermino, em Juazeiro da Bahia.